Toma jeito nessa vida, rapaz A vida é um doce, mas maruja o alto lar Vai doer se não dosar Outro dia, já bem depois das três Fui embora e você não Se eu não tivesse tão na minha, pode crer Eu iria na tua Já pensou se toda fibra do planeta colidisse com um real E o irreal e um real fosse suficientemente o custo de um curso Que ensinasse para o mundo facilmente que gozar E o torçar é ousar Ao outro lado Tenho medo de acordar sem saber Se isso tudo foi real Se amanhã não é agora nunca E se eu preciso desse caos Já pensou se toda fibra do planeta colidisse com um real E o irreal e um real fosse suficientemente o custo de um curso Que ensinasse para o mundo facilmente Que gozar se encontrar Right inside of you Right inside of you Right inside Right inside of Right inside of you Right inside of Right inside Right inside of you 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 Obrigado.